Salve rapaziada, antes desse vídeo começar, quero convidar todos vocês pra conhecer o meu canal na Twitch TV Se inscreve lá quem não for ainda inscrito, pois todas as minhas lives agora ficarão salvas lá na plataforma da Twitch, certo? Relaxem que eu vou continuar trazendo lives aqui no YouTube também, porém todas essas lives vão ficar salvas apenas na Twitch Aqui no YouTube eu vou estar deixando as lives em privado Então quer poder fortalecer seguindo lá, mano, tamo junto demais, certo? Lembrando, o canal do Nathzinho vai estar aqui na descrição desse vídeo também Segue o cara lá, o cara é um monstro, beleza? E é isso, fiquem todos com Deus e espero que curtam o vídeo Amaral, filho, tô com o Nathzinho do time, se essa aqui eu perder, só o que me faltava e o Fak não tá crescendo também Só o que me faltava, é que fudeu Aí, ó, Nathzinho, né? Entendeu? É, é isso que eu tô falando É disso que eu tô falando Olha o cover aqui, olha o cover aqui, ó Entendeu? Caralho, que cara tava mesmo Vai, Nath, vai, Nath, vai Banguei pra tu, mano Banguei pra tu, vai Abre aqui, confiante, daquele jeito Daquele jeito 3, 2, 1 Fire in the hole Fire in the hole 2, 3 e Fire in the hole Se for o Nath que eu já vi jogando de alto, que complicou, mano Aê, boa, é isso Pô, ele confia no cara, mano É o cara, mano É o homem O homem tá no time Tinha que o Nath era a boneca da camisa curta, não, mano O Nath, ele tá no time Aqui, ó Caralho, fuda Ficou o Gile Já que ele puxa o alto Vou deixar o homem de alto, né, mano É aquilo, é aquilo Os caras tão sem nada pra fazer Ou eles cobrem Ou fica falando merda Que isso, cara Porra, MG Ó, ó Vou matar o cara 1, 2, 3, vem Que? O Melão falou Falou pra eu chamar Fazer da mão aqui Ai Ah Caralho, não pegou, não Calmou 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 Ah, achei que ia pegar o HS Aqui, 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 ó O HS tá legal, não Que isso, cara Só botando mira, mano Pelo amor de Deus, ó Vou atacar de novo Puta merda, não Não faz isso comigo, não Calma, mano Calma, né Confio Confio no seu filho Mano, tô confiando nem na minha já Mas Agora vai vir um Conec B aqui, cara Ixi Clutch Fudeu Declutch Mano, tá on-line Já vai clipando esse clutch aqui, ó Tu acha que dá aí, tu vai Ah, tá Aqui, ó 3, 2, 1 Toma Pronto É bom Todo mundo ganha de todo mundo Toma Já vai clipando, filho Tô falando Clutch Mano, tá on-line Porra, mané Quando eu falo Eu faço essa porra, tio Anota a placa, truta Porra, vai Anota Anota o clutchzinho do pai Vai clipando, tio Eu falo, eu faço Eu falo, eu faço Ai Ai Não, é brincadeira esse alpha do meu time Tem como perder? Eu não tenho, mano Eu não tenho Ah, o clutchzinho foi quebrado de novo Que saco Meu Conec B Vai abrir Vai abrir Vai abrir Carola, mano Carola, mano Coçado, mano O cara pensou mais Mais esperto Que eu O cara vai abrir aqui, ó O cara vai abrir aqui, ó O cara vai abrir aqui, ó É isso, tracuinha É isso, tracuinha O cara vai abrir aqui, ó bisous Tchau Quintos Tchau 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 Tchau